Vinícius de Moraes, o querido e saudoso Vinícius de Moraes. Vinícius tinha ou tem duas irmãs, porque o Vinícius é presente e futuro, não é tinha. O Vinícius, a Letícia, quando a publicação das obras completas do Vinícius, pela Aguilar, escreveu um prefácio fantástico. Eu vou ler para vocês o finalzinho disso. Diz assim, Se me fosse dado de escrever um poeta, pelo que sei de um deles, diria que um poeta será sempre manso, suave, de gestos calmos e riso bom. Terá grandes olhos claros e abertos, a voz doce e amiga, a palavra avara. De uma imensa bondade, será às vezes cruel e indiferente, mas sempre delicado. Capaz de violência, terá, no entanto, horror à violência e à injustiça social. Guardará dentro de si um grande e inesgotável amor pela humanidade, e derramará torrentes de ternura sobre as mulheres, as herdeiras da vida e do sofrimento. Será generoso e leal, incapaz de um sentimento mesquinho, errando em grande e largo. E seu nome, perdoe-me, será muito provavelmente Vinícius. E seu nome, perdoe-me, será muito bom. 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 eu fiz o ginásio lá, eu conheci dois irmãos, que eram uma dupla vocal, que já tinha, já estava começando a pintar, chamá-los Paulo e Haroldo Tapajós, inclusive é o Paulo Tapajós, que é pai do Paulinho, esse menino que está aparecendo. E nós fizemos um conjuntinho lá no colégio, né, conjunto de violão, tinha um saxofone, um cara chamado Maurício Jopert, que morava ao lado do colégio, e ele pulava o muro para ir tocar saxofone, para a gente escutar durante as aulas. Eu sei que nós tocavamos nas festinhas, na casa dos amigos, né, sobretudo um pessoal velhiste, que era muito nosso amigo. E lá eu comecei a transar com o Paulinho e com o Haroldo. Aí nós começamos a fazer música juntos, sobretudo com o Haroldo, o Haroldo compunha mais. E eles cantavam, então, eu fiz, nós fizemos duas canções, uma chamava-se Louro Morena, que essa teve muito sucesso. Se por acaso o amor me agarrar, quero uma loura para namorar, corpo bem feito, magro e perfeito, e o azul do céu no olhar, e por aí, é um focostrote brasileiro. E a outra, ela até era uma baladinha, chamada, uma berceza assim, chamada Canção da Noite. Foi o primeiro dia em que eu ganhei na minha vida. Ganhei mais ou menos um conto de régimen de direitos autorais. Depois, depois eu entrei para a faculdade de Direito, né, e aí entrei na turma já do pessoal mais intelectual, né. Então, muita leitura, muita discussão sobre filósofos e poesia. E foi aí que eu comecei a entrar em contato com a poesia moderna. Porque antes eu lia só os poetas clássicos, né, das antologias e tudo. Que, aliás, eu tentava sempre copiar. Fazer uma em cima, né. Coisa que eu achei utilíssima para mim, porque depois, quando, digamos assim, quando eu comecei a fazer a minha própria poesia, eu já tinha um certo conhecimento de forma bastante grande, né. De forma exegese. Aqui na antologia deve ter alguma coisa. Deixa eu ver. Tem esse poemalzinho, esse aqui, assim, as colegiais gostam, né. Diz assim, Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos, que são doces, porque nada te poderei dar, se não há mágoa de me veres eternamente exausto. No entanto, a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida, e eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto e a minha voz é a tua voz. Não te quero ter, porque em meu ser tudo estaria terminado. Quero só que surjas em mim como a fé nos desesperados, para que eu possa levar uma gota de orvalho, desta terra amaldiçoada, que ficou sobre a minha carne como uma nódula do passado. Eu deixarei. Tu irás e encostarás a tua face com outra face. Teus dedos enlaçarão outros dedos, e tu desabrocharás para a madrugada. Mas tu não saberás que quem te escolheu fui eu, porque eu fui o grande íntimo da noite, porque eu encostei minha face na face da noite, e ouvi a tua fala amorosa. Porque meus dedos enlaçaram os dedos da névoa suspensos no espaço, e eu trouxe até mim a misteriosa essência do teu abandono desordenado. Eu ficarei só, como os veleiros nos portos silenciosos, mas eu te possuirei mais que ninguém, porque poderia partir. E todas as lamentações do mar, do vento, do céu, das aves, das estrelas, serão a tua voz presente, a tua voz ausente, a tua voz serenizada. Bom, Pixinguinha é um caso muito, muito particular da minha vida, porque Pixinguinha realmente é um ser humano que eu achei, que eu encontrei em toda a minha existência, eu acho mais lindo. E nós ficamos amigos desde que eu, em 1951, 1952, eu estava planejando uma série de reportagens para a Manchete, com compositores brasileiros, que eu pretendia depois transformar num livro, e fui entrevistá-lo lá em sua casa de Ramos. E então, ele marcou comigo o encontro no boteco da esquina, da ruazinha lá, que tinha o nome dele, aliás, e cuja placa depois, Lúcio Rangel, roubou. Fez um comando, foi roubar a placa da rua, e tem até hoje. Aí eu cheguei lá, e eu era mentido a beber bem, tinha minhas pancas assim, mas cheguei lá, o bicho mandou abrir um litro de cachaça, assim, eu tomei cinco, cinco doses, e ele liquidou o resto, né? E eu fiquei de porrinha, ele ficou perfeito, né? E saímos dali, nós fomos almoçar na casa dele, ele engrenou com vinho e com cerveja, depois do almoço, nós, eu fui fazer entrevista, nós nos sentamos, ele baixou mais cachaça, tomou até o fim da tarde. Depois ele tinha trabalho na Rádio Ministério da Educação, eu dei uma carona pra ele, porque alguns dos buscos dele, o pessoal da velha guarda, né? E na esquina, lá pertinho, tinha um botiguinho, ele saltou, e eu tomo lá uns traçados, um negócio assim, e foi trabalhar tranquilo. Ah, pois é, aquilo, aquilo foi o Alex Vianni, aquele cineasta brasileiro, né? Fez um filme, escreveu uma história, chamado Sol Sobre a Lama, um filme que foi feito na Bahia, e o Alex me convidou pra fazer, fazer o roteiro musical todo com Pixinga. E nós fizemos, né? E desse roteiro, ressaltou uma música que fez sucesso, que foi Lamentos, e Mundo Melhor, que depois Elisete gravou também. Aliás, eu tenho toda a intenção, porque há outras músicas que ninguém conhece, dessa trilha, uma marcha fúnebre, que eu acho muito bonita, e Lamentos, né? Mesmo com o Mundo Melhor. Estou falando agora, você que pensa que é bem não pensar em ninguém e que o amor tem hora. Preste atenção, meu ouvinte, o negócio é o seguinte, a coisa não demora. E se você se retrai, você vai entrar bem, ora se vai, conto com você, mas um é sempre dois, e depois bom mesmo, é amar e canta junto. você deve ter muito amor para oferecer, então, para quem não dar o que é melhor em você, vem e me dê sua mão, porque eu sou seu irmão na vida e na poesia. deixa a reserva de lado, eu não estou interessado em sua guerra fria, nós ainda vemos de ver uma aurora nascer no mundo em harmonia. Onde é que está a sua fé? Com o amor é melhor, ora se é, com o amor é melhor, ora se é, com o amor é melhor, ora se é. Ah, bom, é, o chorinho, esse chorinho chamado Chorando para Pixinguinha, foi feito há uns dois anos, até exatamente no mês de fevereiro, de 71, estava com o Toquinho, eu trabalhando lá em Mar del Plata, na Argentina, e eu contava muito a Toquinho sobre o velho Pixingu e tudo, dizia como eu gostaria que ele se conhecesse, tinha prometido levá-lo para encontrar a Pixinguinha lá no bar do Gouveia, onde ele comparecia todas as tardes, tinha cadeirinha cativa até dele, e aí um dia, eu ficava curtindo na banheira, trabalhando com o Toquinho, botava uma tabuinha na banheira, e Toquinho ficava sentadinho, assim, no vaso sanitário, e eu, a gente ficava lá trabalhando, porque tinha uma criançada incrível dentro da casa, não dava vez com a gente, e além da criançada toda, Chico Buarque de Orlando, pregando peças, fazendo molecagem o tempo todo, o Chico estava lá, e foi numa tarde dessas, que depois de uma conversa assim, a gente fez esse choro, lá no nosso penúltimo alíper, não, no último alíper. E aí Amém. 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 Ah, você queria que eu falasse de Jaime Ovaldo, né, que figura maravilhosa. Esse foi realmente um homem que, dos homens que eu conheci, talvez um dos mais interessantes, assim, pela... Porque ele não funcionava com inteligência, ele funcionava com um tipo de... Ele falava sempre uma linguagem tão poética, tudo que saía dele era poesia, né. E, por exemplo, ele era despachante de tal fã. Ele tinha um dos cargos mais comuns, né, com riqueiros e tal, que não tinha nada de poético. Ele era um funcionário exemplar, né. Agora, ele... O tempo que eu tive com ele em Nova Iorque, por exemplo, ele estava na Delegacia do Tesouro, que ficava no Rockefeller Center ali, né, que é um edifício imenso. E, um dia, nós estávamos... Nós estávamos no hotel e o Fernando Sabino, e aí, de repente, ele telefonou, assim, disse, vem pra cá, vem pra cá, urgente que eu estou no céu, eu estou no céu. Aí, eu não fui, mas o Fernando foi. Tinha encalhado uma nuvenzinha no edifício, né. Tinha entrado pela janela dele, né, tinha invadido aquilo tudo, e ele ficou achando que ele estava no céu, né. E ele era um cara assim. Um dia, eu tinha passado esse tempo todo no exterior, né, cinco anos lá e dois anos, quase. E também foi o Fernando que encontrou com ele. Ele disse, você já esteve com o Vinícius? Ele disse, é, eu tive, tive, ele está mais gordo. E está dando passarinho. Como se eu fosse uma árvore, sei lá, né. Uma vez, ele se apaixonou por uma pomba. Ele ia da alfândega todos os dias, ele morava no Palace Hotel. Palácio Hotel, era um hotel muito famoso que tinha ali na Avenida Central, né. Avenida Central. Antiga Central, hoje é Avenida Rio Branco. E então, ele saia direto pra... Porque a pombinha ficava no parapeito da janela dele, né. Então, ele trazia alpiste, pelo de pão, pra mudar pra pomba. E estava completamente apaixonado pela pomba. E um dia, eu e o Zé Alto, nós vimos pela cidade ali, e encontramos ele chorando. Porque ele chorava com a maior facilidade. E onde estivesse, não dava bola pra ninguém, não. Ele tinha, ele tinha um tipo assim de embaixador aposentado, sabe. Usava um chapéu gelô. E um monóculo. Entendeu? Agora, ele só ficava tudo desciso de cigarro. Jogava assim de cigarro, isso vai ter. Ele sempre, sabe. Então, nós chegamos pra ele, que foi o Zé Alto? Ele disse, ah, vem cá, vem cá, que eu quero contar uma história muito triste pra vocês. E nos levou pra um bar ali na rua, na rua 7 de setembro, eu acho que, no Vestifalha. Um dos bairros de Vestifalha, ele lidadou. O Isqueri, assim, até só bebia homem lá, né. Aqueles caras todos se reunindo depois do trabalho, lá. E ele sentou e chorando, né, mas chorando, assim, com uma criança. Ele disse assim, que foi que houve, Gourvalha? Então, ele contou a história da poma. E disse, hoje eu cheguei lá, encontrei ela me traindo. Ela tava morando por mim, né. Mas ele, com uma dor sincera, como se fosse assim, uma mulher, né. Ele era um cara, assim, completamente esquisito. Ele conversava com Deus, sabe. Parava no meio da rua, começava a dialogar com Deus. Como é? O que que você tá fazendo? O que que você vai fazer com o fulano de tal? Tá precisando de você. Eu sei. E o troço mais estranho é que ele, 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 tudo que ele deixou da obra ali, são canções muito lindas, né. Algumas, algumas que ele fez até com a letra do Manuel Bandeira, né. O Monsilvo Caldas gravou aquela Por Sobre a Solidão do Mar. E deixou um livro de poesias em inglês, que era uma língua que ele não falava, mas conhecia profundamente. Sabe? Ele não podia articular uma palavra. Inclusive, ele vivia com uma inglesa, que ele chamava de Guinguinha. E ela chamava ele de Tasma. Porque ela tinha ouvido a palavra fantasma e tinha adorado, né. Tasma. Ele vivia numa casa vazia, completamente. Só tinha caixote de uísque. Ele vivia muito, né. Caixa de uísque vazia, um papagaio. Que ele tinha comprado num barco, que ele tinha voltado da Inglaterra, porque ele dizia que era o único brasileirinho a bordo. Então... Ele tinha comprado. Ele vivia assim, sabe, num maior despojamento, tudo. E... Essa Guinguinha, ele transmitia a poesia pra ela, sabe. A gente ficava falando umas coisas vagas. A gente falava a língua de Tasma. E ela, então, quase que psicografava aquilo, né. Tudo em inglês. Chama-se The Foolish Bird. É o pássaro louco. É a figura maravilhosa. E ele é o criador daquela famosa teoria do conhecimento, né. A gnomonia, a nova gnomonia, como... O Manuel Bandeira até escreveu uma crônica muito boa sobre isso. No livro dele chamado Crônicas da Província do Brasil. Que era uma teoria segundo a qual você pode classificar tudo o que existe. E é uma teoria maravilhosa pra poucas pessoas saberem, porque você está, assim, num papo, né. E você diz, fulano é Dantas, fulano é Pará, fulano é mozarlesco e tal. E se caracteriza a pessoa na hora, né. É uma teoria, assim, que tem duas categorias principais. Chamam-se os Dantas, porque cada categoria tinha um anjo, que eles chamavam anjo. Então, o anjo dos Dantas era o Pedro Dantas, que era um jornalista, esse presidente Moraes Neto, né. Os Dantas são os puros integrais, né, os autênticos, assim, que não... Porque se o cara já saber que é puro, já não é mais Dantas, né. E o outro são os Parás. Os Parás, porque ele dizia que era o exército que veio do norte pra vencer nas capitais, né. Então, o exército do Pará. E os Parás são o contrário, embora um Pará possa ser uma figura maravilhosa, mas o Pará é o cara que quer vencer na vida, né. É o objetivo, é a vitória, é o sucesso, é o dinheiro, tudo isso. Então, são categorias opostas. E intermediárias aos kernianos, né, que o anjo era um cara chamado Arikerner. Então, são os impulsivos, bem notados, mas impossíveis, né. Ele até, o Manuel Bandeira citava como exemplo dos kernianos, assim, o cara que dá um pontapé na barriga da mulher dele, que tá grávida, né, aí ela aborta. Não, de uma mulher qualquer, enfim, de uma empregada que tem na casa, aí a pessoa toma conta da criança, sabe. Então, é assim, são os caras assim, estourados, né. Tudo que é impulsivo pertence a essa linha dos kernianos. E tem os onésimos, os onésimos são os pés frios, que esfriam o ambiente. O anjo era um cara chamado Onésimo Dantas, eu acho que era. E os mozalescos. Era um cara chamado Mozart Monteiro, né. Os mozalescos são os românticos, né, os caras que assim, ligados com a vida, com... Tem os mozalescos lacrimejantes também, são os que gostam de Luar de Paquetá, sabe. Mas os mozalescos podem ser os românticos. Eu sou mozalesco, por exemplo, né. Não viu? E... Então, segundo essa categoria, você pode classificar tudo que existe, né. Praticamente tudo. Bom, em todo esse período de recesso da música, né, que eu fazia mais negócio de poesia e tal, atrasava mais com essa. Eu me lembro que, de vez em quando, eu compunho os negocinhos da... Por exemplo, quando eu tava na Universidade lá da Inglaterra, em Oxford, né, eu fazia. Eu brincava muito com o violão, às vezes saía uma melodizinha ou outra, sabe. Mas eu nunca aproveitei nada. Realmente eu comecei a compor mesmo, quer dizer, voltei à música popular. Foi quando eu cheguei no meu posto em Los Angeles, nos Estados Unidos. Foi a princípio de 51. E... Engraçado, foi por... Foi a pedido da moça com quem eu tava casado, então. Sabe, ela falou e disse... Pô, você sempre... Você transou tanto com música quando você era menino e tal, e agora largou, por quê? Porque se não faz, eu experimento fazer um sambinha. Eu tava muito na faixa de Antônio Maria, né, naquela ocasião. A gente saía muito juntos, ficamos muito amigos. E aí um dia eu experimentei, sabe, então saiu uma melodiazinha lá, ouviu? Eu botei letra. Depois foi gravada pela Aracide Almeida e pela Dolce Monteiro. Chama-se Quando tu passas por mim. Eu posso dar uma palhinha pra você. É assim. Quando tu passas por mim Passam coisas que eu quero esquecer Não, não. A letra não é essa, não. Quando tu passas por mim Por mim passam saudades cruéis Passam saudades de um tempo Em que a vida eu vivi a teus pés Quando tu passas por mim E aí vai, né? Eu me lembro que a Doris e a Arací gravaram. Isso foi em 1951, mais ou menos. Depois eu fiz umas coisinhas, duas ou três coisas com Antônio Maria. Vinhinha, né? Ah, Vinhinha, canta aquele samba. Vinhinha, canta aquele samba. Não, mas isso é depois, isso já foi em Paris. Chega lá. Não deixa de cantar isso, não. É, isso foi, esse samba que tu aqui tá falando, esse foi gravado pelo Enzete no meu primeiro disco. Com toda aquela canção do amor demais. Só teu, né? É. É, chama-se medo de amar. Não, com a Maria eu fiz duas ou três canções assim, mas não foram coisas muito importantes. Tem até um negócio que nós fizemos pra São Paulo, o que? Chamava-se São Paulo, quatrocentos anos. É. Hein? A Maria era um gordo genial. Eu adorava ele. Ele era um cara tão bom, sabe? Olha, meus amigos, que eu tenho mais saudade dele. Sobretudo, eu acho que se ele vivesse agora, ele ia gozar tanto. Tudo, né? Só acho que são dois sujeitos que fazem uma falta imensa. É ele e o Serginho Porto, né? Esses iam curtir. O Maria? Bom, ele naquele tempo, ele tava no auge como compositor, né? Menino grande, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. Era tudo música de doido cotovelo. Mas ele tinha muito sucesso. Ele foi locutor esportivo também, mas acho que não era o forte dele, não, sabe? O forte era a crônica, a crônica do cotidiano assim, nisso ele era genial, né? Sobretudo quando ele falava da terra dele, de Pernambuco. Piadas geniais. Ele fazia aquele jornal de Antônio Maria. Foi, primeiro foi no Globo e depois de Última Hora. E ele criou também o romance dos pequenos anúncios, né? Ele pegava os anúncios assim, se romanceava. Cheio de bossa. E tremendo mulherengo também, né? Vivia com mil transas, né? Cheio de bossa. Cheio de manhã. Queio de barulbastim. Queio de barulbastim. Cheio de barulbastim. Bom, depois, o Paulinho de Soledade. O Paulinho aí musicou alguns dos meus poemas infantis. O São Francisco, que aliás o Silvio Caldas gravou, né? E um poema meu chamado Poema dos Olhos da Amada. O Paulinho eu conheci também nessa ocasião, porque era o pessoal que lidava com o rádio naquela ocasião. Fernando Lobo, Luísa Tobá, Paulinho de Soledade, Antônio Maria, essa patota, né? A gente se encontrava praticamente todas as noites, né? Nas boates, assim. Primeiro no Vogue, né? O famoso Vogue do Barão Fons Tuca, né? Que pegou fogo depois. Quer dizer, pegou fogo o novo varão, né? O Vogue. Ah, o Poema dos Olhos da Amada eu me lembro. Oh, minha amada, que olhos os teus São cais noturnos Cheios de adeus São docas mansas Trilhando luzes Trilhando luzes Que brilham longe Longe dos breus Oh, minha amada, que olhos os teus Quanto mistério Nos olhos teus Quantos saveiros Quantos navios Quantos naufrágios Nos olhos teus Oh, minha amada, de olhos a teus Quem deram um dia Quisesse deus Quisesse deus Eu visse um dia O olhar mendigo Da poesia Nos olhos teus Oh, minha amada, que olhos os teus E assim foi Depois 52 É, por aí, 52 53 Aí, 53 Eu conheci Tom Ah, foi engraçado Tinha um Havia um grupo lá de Boêmia Lá de Coca-Cabana Que fizeram um clube Então, nosso clube da chave Ali no edifício Aqui, o último edifício do posto de seis Onde depois funcionou a TV A TV Rio, né? Exato Ali embaixo Eles Alugaram Uma série de lojas Abriram um clube Eram 50 caras Cada um tinha uma chavinha Tinha um escaninho Pra botar o uísque, né? Um negócio meio em cima do Uísque a gogô de Paris, né? Então Aquilo no princípio Funcionou muito bem, né? A gente Depois do trabalho Ia pra lá E tal Se encontrava Curtia Depois degringolou, né? Cada sócio Convidava Mil outros Mas aí Todo mundo ia pra lá, sabe? Aracia O Maria muito O Evaldo Rui Que era o amor dela Na ocasião, né? E Antônio Maria Ari Barroso Tava sempre, né? E o pessoal curtia lá E tal O pessoal cantava E tal De vez em quando Fazia E aí Uma noite Foi nas vésperas De eu embarcar Pra meu posto de Paris Eu entrei E desde a porta Eu sentia aquele som, né? Aquele som diferente Aí eu fiquei escutando, sabe? Era o tomzinho Mas eu não conhecia ele ainda A primeira vez que eu ouvi Ele no piano, né? Com o cabelo caído na testa Assim Aí eu fui chegando E ele tava tocando Esse samba dele Outra vez Sem você Aí eu me sentei junto do piano Fiquei escutando, sabe? Ele me reconheceu Aí ficou tocando Aquelas coisas antigas dele Com o Nilton Mendonça Algumas, né? Tereza da Praia Sabe? E Depois chegaram O João Gilberto E o João Donato Né? Pai Fim de Boemia Fim de Boemia mesmo, né? Saia aquela pauleira terrível E Fazia uns ovos com o presunto maravilhoso A gente ia comer aquela E eu sei que Nós fomos pra lá os três, né? E eles ia querer me perguntar Coisas impossíveis Como se eu soubesse Como se eu soubesse Exatamente de tudo, né? Ia me perguntar coisas e tal Aqui a conversa Eu sei lá que Nós saímos de lá Deve ser umas 11 horas da manhã, né? A rua cheia de índio Índio, é? É, porque assim Porque de manhã só tem índio na rua A gente vai revalando E Aí eu disse aí Que ia me embora e tal E parti Fui pra Paris, né? Pro meu posto lá Até que em 56 Eu voltei por causa do negócio do Orfeu Do Orfeu Negro, né? Ele produtou Essa história é super conhecida Não precisa Badalar muito em cima dela Viemos pro Rio, né? Pra levantar a capital Pra fazer o filme Eu fiz uma adaptação Da minha peça Do Orfeu da Conceição, né? E tal E aí Quando se tratou De encontrar um músico Eu não queria usar o pessoal Eu tinha preocupado Primeiro eu procurei Vadico, né? Vadico era muito meu amigo Nós nos tínhamos conhecido Em Los Angeles Na época que ele tava lá Vadico Foi o último parceiro do Noel, né? O último, não Um dos poucos parceiros do Noel Talvez o mais importante de todos Mas ele ficou atemorizado com o projeto Ele era um cara muito Modesto, sabe? Ele disse Eu não sei se eu tenho Capacidade pra isso Vinícius, não sei o que lá Ele tirou o corpo fora Aí um dia eu tava lá no Vilarino O Vilarino era um barzinho Que tinha no centro da cidade Onde a gente Tomava umas e outras Assim, entre o trabalho e a casa O pessoal Tinha até uma mesa chamada Mesa Grande Radialistas Pessoal de Propositores Todo mundo sempre lá E aí eu tava conversando Com o Haroldo Barbosa E com o Lúcio Rangel Numa mesa separada Assim, tava contando O projeto todo E o Lúcio me disse Por que que você não experimenta Aquele cara que tá ali? Eu olhei E era o Tom Ele lá tomando as cervejinhas dele, né? Daquele tempo ele só bebia cerveja Mas bebeu uma quantidade incrível Depois eu e a analista dele Tiramos essa mania dele Que eu dizia Troca 15 cervejas por 5 uísques Que te faz menos mal, né? Aí eu chamei ele na mesa Ele veio e tal Eu expus assim brevemente Pra ele o negócio da peça e tal Deu uma pala assim geral Do que que era, né? E a primeira coisa que ele me perguntou Ele falou Tem dinheirinho nisso? Eu até fiquei meio escandalizado Poxa, esse cara Logo pensando em dinheiro, né? Mas mais tarde eu vi Por que que era? Porque ele era muito duro mesmo Ele tinha largado a arquitetura, né? Pra se dedicar exclusivamente a música e tudo E já tava com A mulher dele já tava grávida Do Paulinho, né? Eu sei que a gente Depois se encontrou Eu entreguei a peça pra ele Ele leu, levou pra casa E 15 dias depois ele me telefonou Então pra mostrar os primeiros temas, né? Aí era aquele Foi aquele chuar, né? Se todos Essa Que maravilha viver Essa foi uma das principais, né? Tinha a minha valsa, a Eurídice também Que ele fez Ele fez da Eurídice o tema central Da Auverture, da peça Tinha um Auverture que ele escreveu Muito bonito Pra grande orquestra, né? E foi tocada lá no municipal Eurídice Tem, Eurídice tem uma letra Mas eu puxo só pra Elenita Bruno, sabe? Depois eu tirei Porque eu não gosto Eu acho que essa valsa Não precisa realmente de letra, sabe? Eu gosto muito do tema Assim, só a música, né? E aí a gente engrenou Uma amizade muito grande, né? Pra nossa parceria Nesse mesmo ano Ele fez o Chega de Saudade Que aliás Em 56 Em fim de 56 Pouco antes de eu voltar Pra Paris Pro posto Que historicamente É realmente o primeiro samba Da Moçanoba, né? Porque quando a Elisette gravou Esse samba foi Em 58 Na audion Na gravação Havia o violão de João Gilberto Acompanhando ela E já tocando Ainda de maneira bem simples A batida nova Da Moçanoba Que ele descobriu O quê? A minha tristeza E diz a ela Que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza E a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos Nada dá no mar Porque os peixinhos Eu darei na sua boca Dentro de meus braços Os abraços Hão de ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinho sem ter fim É pra acabar com esse negócio De você viver sem mim Vamos deixar desse negócio De você viver assim Não quero mais esse negócio De você viver sem mim Bom, nessa ocasião Havia as músicas da peça Do Orfeu Negro Essa, inclusive É o laboramento do Morro Eu acho tão bonita Você me ajuda a cantar? Estou meio rouco Vamos embora Não posso esquecer O teu olhar Longe dos olhos meus O meu viver é te esperar Pra te dizer adeus Mulher amada Destino meu Destino meu É morro no lugar Sereno nos meus olhos Já correu Não posso esquecer O teu olhar Longe dos olhos meus O meu viver é te esperar Pra te dizer adeus 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 Ih, mas tem tanta coisa com o solzinho Aí nós fizemos brigas Nunca mais Que o João gravou, né? Ah, Vininha faz Eu sei e você sabe Ah, essa Essa foi das primeiras também Foi um grande sucesso Era o meu tema De uma namoradinha que eu tive Né? Essa música Eu acho que foi tema De muitas namoradinhas Eu sei e você sabe Já que a vida quis assim E nada nesse mundo Levará você de mim Eu sei e você sabe Que a distância não existe E todo grande amor Só é bem grande se for triste Por isso, meu amor Não tenha medo de sofrer Pois todos os caminhos Me encaminham pra você Assim como o oceano Só é belo voar Assim como a canção Só tem razão se se cantar Assim como uma nuvem Só acontece se chover Assim como o poeta Só é grande se sofrer Assim como viver Sem ter amor Não é viver Não há Não há você sem mim E eu não existo sem você Foi a segunda voz daquela hora Você não fez a pergunta Essa foi Essa teve muito sucesso Foi a minha Aí nós fizemos Sei lá, tantas Depois veio uma Que essa também Muito sucesso Foi Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu vou te amar E em cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar 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 A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Do Tom? Lembrei mais uma coisa, Vina? Assim... Ah, e tem a série de canções que nós fizemos que são... Que não são nada comerciais, né? Que eu acho... Inclusive eu vou regravar elas todas agora. Como é aquela última que você... Inclusive acabou de fazer uma música antiga agora, que o Tom acabou de fazer a letra. Você lembra aquela da abrir a porta? Como é que era? A gente fazia... Ah, é, tem pena de mim. Tem pena de mim, tem pena de mim Ouve só meus olhos Eu não posso mais Tem pena de mim Segunda. Quando diz tá bonito ainda a gente se distrai Mas que triste de repente Quando o véu da noite cai Aqui fora está tão frio Tudo minha cama sem ninguém Não há tempo mais perdido Não há tempo mais perdido Que está longe do meu bem Tem pena de mim E se há outras tantas Aquela que eu acho... Essa eu acho tá pesada Aquela que diz assim Minha bem amada Quero fazer de um juramento uma canção Eu prometo por toda a minha vida É... A derradeira primavera, né? É... Que foi tema também do filme do Sarraceni Porto das Caixas Como é que é? Foi a mão na... Foi a mão na minha mão Só me resta uma canção Vamos voltar O mais é dor Quero ouvir uma vez mais A última vez A última voz A voz de um trovador Hein? A Ana Lúcia gravou Eu acho que teve gravação Ah, tem uma modinha, Vinílio Que você tá esquecendo Que é linda Aquela... Mas como é que começa? Não, não pode ir no meu coração Libera-se em lacerado Crucificado Uma ilusão que é só Desilusão Ah, não seja a vida sempre assim Como um luar desesperado Até a mar melancolia em mim Pois se em mim Vai... Triste canção Sai do meu peito E semeia a razão E chora dentro do meu coração É chora mesmo do meu coração É... Essas canções todas com o Tom Eu vou regravar, sabe? Porque eu acho que elas são bonitas E elas passaram despercebidas Elas só foram gravadas uma vez Num disco que foi cantado pela Elza Laranjeira Ah, é? É, a felicidade eu acho que foi a música que a minha contou Acho que talvez mais ainda que a garota de Ipanema Que tenha tido mais gravações Por causa do filme, né? Porque ela foi a tema do... Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve Mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho pra fazer A fantasia de rei ou de pirata Ou de jardineira E tudo se acaba na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É ela menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar O santo cupo dourado, sol de Ipanema O céu balançado mais que o poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Faz a segunda Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais linda Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Tom, eu até acho ele ótimo Tá fazendo músicas lindas Maravilhosas Você ouviu já o último disco dele? Tenho, sempre estamos juntos Agora, eu acho que o Tom partiu Por um caminho próprio agora, sabe? Inclusive ele tá fazendo Letra bem aberta, né? Não viu? Essas mágoas de mar São letra linda E viajando muito A gente viajando não dá Ah, essa é bonita Como é que se chama mesmo? Estrada Branca Estrada Branca, não me lembro Essa eu acho que tô aqui Não lembro Não se lembra da canção, não? Não, mas dá uma cantadinha no microfone Só pra... Estrada Branca Lua Branca Noite alta Tua falta Caminhando 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 Uma cidade Uma saudade Uma saudade Tão doída De uma vida Vida que morreu Estrada, passarada, noite clara O meu caminho é tão sozinho Tão sozinho a percorrer que mesmo andando para a frente, olhando a lua tristemente, quanto mais ando, mais estou perto de você. É assim mais ou menos. Briga de Nunca Mais foi sucesso com João Gilberto. Porque Joãozinho, logo depois que saiu esse primeiro arrependimento, o nosso, que chamava-se Canção do Amor Demais, foi gravado por Elisete. Aqui tinha João no violão, né? No ano seguinte, isso foi em 1958, saiu o nosso arrependimento. Em 1959, João já gravou o primeiro arrependimento dele. Porque aí tinha Briga de Nunca Mais. Chega de saudade, então, esse arrependimento, não é? É, não é? Que é bom para fazer as pazes, mas hoje fui eu, então, apresistou e eu, então, me socorreu o nosso amor, o amor que veio pra ficar, mais uma vez por toda a vida. Não é mesmo amar e paz, brilhas nunca mais. Chegou, sorriu, em zeio de polho ouro, e não fui eu quem consolou sua tristeza, se a certeza de que o amor tem dessas fases mais, e é bom para fazer as pazes mais. Depois fui eu, quem dela precisou, o nosso amor, ela então me socorreu, e o nosso amor mostrou que veio pra ficar, mais uma vez por toda a vida. Bom é mesmo amar e paz, brilhas nunca mais. Bem, aí termina essa primeira parte do do programa Vinícius. Termina com o tom. Semana que vem vocês vão ter a segunda parte. Até lá.